E as movimentações para quem deve compor as chapas majoritárias nas eleições do próximo ano continuam. Um dos nomes cotados para encabeçar uma delas durante a pré-campanha é do vereador e presidente do Partido dos Trabalhadores em Picos, o Hélio Todantas, que confirmou essa possibilidade ontem à tarde. O mais cauteloso disse que falta muito tempo para essa decisão. Vamos acompanhar. No encontro de tática eleitoral do partido ocorrido há cerca de um mês atrás, o partido decidiu que lançará uma pré-candidatura aqui no município de Picos e o nome apontado nesse primeiro momento é o meu. Não tem nada ainda definido, nada ainda de batido martelo nesse sentido. Ainda tem tempo, as eleições serão só no próximo ano. O que a gente entende é que nenhum partido e nenhuma pessoa é candidato a si próprio, é candidato de um projeto, de um grupo. O entendimento que nós temos aqui também é que nós jamais divertiremos do que de fato foi organizado aqui pelo nosso governador Rafael Fontedes, mas entendemos que enquanto partidos temos também o direito de tentar apresentar uma pré-candidatura e ver se de fato há a aceitação necessária em relação à população. para nós também. Para nós. Para nós. Para nós.